Após os alunos da franquia do Instituto Embeleze Numeir, na zona norte do Rio, denunciarem que a unidade havia encerrado as suas atividades antes da conclusão de alguns cursos e não fornecer certificado, a direção-geral da empresa descredenciou a filial e vetou qualquer nova cobrança aos estudantes. Quem já havia concluído a carga horária da sua disciplina recebeu o diploma. As turmas que estavam em andamento foram transferidas para a unidade da Tijuca, que também fica na zona norte da cidade. O caso foi noticiado com exclusividade pelo portal Eu Rio no dia 26 de abril. Na ocasião, os alunos do Meir fizeram uma manifestação na porta da unidade, reivindicando a reabertura ou a devolução dos pagamentos efetuados. A aluna Ana Marta Vieira, que entrevistamos durante a manifestação, já conseguiu receber o seu certificado de conclusão. Assim como ela, os seus colegas de turma também estão comemorando o fim do problema. A entrega da documentação deve seguir de forma gradativa no mês de junho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL